E aí galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você como comprar chaves épicas aqui no Squadbusters galera, chaves de baú épicas. Então pra estar comprando chaves de baú épicas aqui no Squadbusters é bem simples, você vai entrar aqui no jogo e vai clicar nesse menu aqui de jogar. Clicou aqui em jogar? Aqui embaixo no canto inferior tem aqui esses itens de batalha, onde tem vários itens que você pode estar comprando pra utilizar na sua partida. E esse terceiro item aqui galera, onde tem escrito épicas, se eu clicar nele, são as chaves épicas aqui que eu tenho ou que eu posso comprar aqui no jogo. Então pra estar comprando é só clicar aqui nessas 2.400 moedas que eu posso estar comprando aqui, 3 chaves épicas aqui no jogo, bem simples galera. Então se eu puder ajudar vocês com esse vídeo de dica, não se esquece de se inscrever aqui embaixo pra acompanhar os próximos vídeos aqui de Squadbusters. Até o próximo, fui!